Vocês lembram que na última compra que eu fiz do mês, eu comprei esse down aqui, né? Foi de 900ml, pra mim é um litro, gente. Ainda tem, ó, acho que dá pra mais duas ou três lavagens, ou seja, durou um mês, né? E, ai, ele incendeia a casa. Você toma banho, tira a roupa do guarda-roupa, veste, nem precisa de perfume, dá a impressão que passou perfume, literalmente. Sabe quando você coça assim, ó, você se coça em cima da roupa assim, você cheira a sua unha, tá cheirando isso. É muito gostoso, muito cheiroso mesmo. Super recomendo. É o melhor, gente. Você pode guardar roupa, sério, usada no guarda-roupa. Sabe aquela roupa que você, tipo um jeans, que você usou um pouquinho, fala, ah, tá limpa, eu vou usar de novo? Ela volta cheirando de novo. Você coloca no guarda-roupa, ela tá cheirando de novo. É muito bom. E eu tô colocando uma tampinha. É muito bom. E a única coisa que acabou foi o sabão em pó. Não durou muito. Não durou assim, durou um mês, né? Ele tá até ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui, ó. Quase durou um mês. Um quilo e seiscentos. É que eu usei bastante mesmo. Porque tava muito calor, então trocou de roupa. Muito, né? Chegou a trocar de roupa três vezes no dia, eu davi, chegava da escola, trocava, aí a noite colocava outro. Então tem só um golinho, ó. Deixei pra lavar aqui fora, lavar a área. E aí eu tive que comprar outro. Aí eu acabei comprando esse daqui. Que por falar nisso, até quero dar essa dica pra vocês. Gente, eu pedi pelo iFood, eu ganhei um cupom desconto no supermercado. Um cupom de cinquenta reais. Você tinha que gastar oitenta. E tinha um desconto de cinquenta. Ou seja, você pagava só trinta reais. Aí eu comprei sabão, comprei um de amaciante, um sachê. E nem lembro. E veneno, comprei veneno, sabe? De spray. Então compensou bastante. Paguei nem doze reais, gente. Tava na promoção, acabei pegando esse. Vou colocar aqui agora. Vocês sempre perguntam, né? Qual que eu prefiro? Gente, eu prefiro qual tiver na promoção. E aqui também eu coloco a olho, ó. Coloco até chegar ali naquele nível da bolinha cinza, sabe? Esse daqui, ó, gente. Que eu falei pra vocês que eu comprei no aplicativo. É muito cheiroso também, viu? É que não tinha esse daqui no aplicativo. Aí eu acabei pegando esse. E quem quiser pode tá colocando lisoforme no último enxágue na máquina. Principalmente nas roupas de cama, de banho. Fica muito bom. Esse daqui, ó, é a embalagem do lisoforme original. E esse é a embalagem do lavanda. Eu ainda prefiro esse daqui, o original. Essa é uma outra dica, viu? Comprem só um, gente, de spray. E vão repondo assim, ó. Inclusive esse pequeno aqui é minha mãe que me trouxe essa semana. Porque ela pegou uma promoção bem boa. E eu amei, né? Porque o meu tava acabando. E eu amei, né? E eu amei, né? E eu amei, né? Tchau. Gente, eu tô tirando pó aqui de cima do buffet, olha a cor que saiu. Isso, a segunda vez, segunda vez que eu passo pano limpo, dá uma olhada. Meu Deus do céu, vocês imaginam a terra que tava, né? Feio, viu o negócio? Agora que tá limpo, vou passar de novo com lisoform. Tchau. Tchau. Gente, olha aqui em cima do meu armário a situação que tá. Meu Deus do céu, é esse armário aqui, ó, em cima do buffet, sabe? O Robson tá lavando o corredor lá fora pra mim, ó. E eu aproveitei já que eu tô tirando pó daqui, né? Esse barulho aqui, o Davi tá lá na área, ó, jogando bola. Mas, gente do céu, tá demais. Olha isso. Aí eu vou dar uma esfregada aqui, ó, com a buchinha mesmo. Eu não encharquei ela, só passei um pouquinho de detergente. Tá vendo? E depois eu venho tirando o grosso. Tive que pegar a escada, ó. Tô na escada. Tive que pegar a escada, porque sem condição, né? Nem terminei de pagar os armários, gente. Se eu deixar já já esses armários tão velhos. Tem que ir cuidando. A gente compra as coisas com tanto sacrifício, gente. A gente tem que cuidar, né? Deus dá pra gente a oportunidade de ter. E tem tanta gente que depois não cuida e reclama. Ah, eu nunca tenho. Ou então eu não tenho. Gente, a gente tem que cuidar do que é nosso. Tem que cuidar da nossa casa, do nosso lar. Da melhor forma. Porque tudo que a gente tem é suado. É difícil da gente conquistar. É difícil da gente ter. Às vezes a gente olha fulano, ciclano e fala Ah, porque fulano tem. Porque não sei quem tem, gente. A gente vê tantas pessoas que compra, 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 compra. Pessoas que a gente olha, se inspira e fala Ah, porque é tão fácil pra ciclano. Gente, parece ser fácil, viu? Mas aquela pessoa já batalhou muito na vida pra poder ter as coisas. Hoje, pra ela parece ser fácil. Mas lá atrás ela já suou, viu? Já ralou. Então, a gente tem que dar valor a cada coisinha que a gente vai conquistando. Que um dia a gente vai ter também. E aos poucos mesmo. Vai lá, parcela em 10, 12, 20. Caso vai ir, paga. Depois a gente vai e compra outro. E assim vai indo, gente. Não é mesmo? E ó, tá ficando limpinho. Eu vou enxaguar o pano. Já já eu volto. Galera, falando em dinheiro. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse final de semana quase que eu comprei o refil desse negocinho, sabe? De cheirinho. Só que me deu uma leve dorzinha no coração. Porque tava quarenta e poucos reais. Porque só tinha de vinte e seis, acho que era vinte e seis reais. A outra marca que não cabia nesse suporte. Aí, eu achei um outro cheirinho numa lojinha que eu acabei comprando. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tá ali na sala. Inclusive, comentem aí se vocês têm esse daqui. Esse aqui, esse é aquele Airwick Freshmatic, né? Comentem aí qual fragrância vocês usam. Qual que é a mais cheirosa. Qual que vocês mais gostam. Porque eu fiquei na dúvida. Tinha, acho que alguma coisa de algodão. Aí tinha, acho que alguma coisa do campo. Eu fiquei na dúvida. Eu não lembro qual é que eu já usei e gostei. Aí, na dúvida, fiquei com dó de gastar muito dinheiro, gente. E comprei um de doze reais de varetinha. Vou mostrar pra vocês. Tá ali na sala. Pera aí. Galera, ficou assim, ó. O antes e o depois do armário. Nossa, outra coisa, né? Nossa, ficou bem, bem limpinho mesmo, ó. Sem gordura. Agora, eu vou fazer isso. Ali naquele outro armário. E em cima da geladeira. Que tá precário. A pia já tá limpa. O fogão também. E vou esfregar a mesa. A pia já tá limpa. Gente, foi esse difusor aqui. Que eu comprei lá naquela lojinha do centro. Que eu já mostrei pra vocês. Eu acho que é de 1 a 99. Aquela lojinha chama. Bem na São Luís. Aquela lojinha que vende biscoito. Vende dadinho. Vocês lembram? E ele é assim, ó. É bem simplesinho mesmo. Você tira a tampinha dele. E coloca essa daqui. Vem as varetinhas. E você encaixa essa tampinha aqui que vem, ó. Tá vendo? Só encaixadinho. É muito cheiroso, gente. Ele exala na casa inteirinha. Lá no quarto dá pra sentir. O Robson tá lá no fundo no corredor. Agora falando que tá sentindo o cheiro dele. Esse daqui, ele é da Koala, ó. Não sei se vai dar aqui pra vocês verem. Mas ele é da Koala. Ele é cereja com avelã. Ele é muito bom mesmo. Sério. É muito bom. Aquele que eu tava usando de melancia pra espirrar na sala. Eu tive que parar de usar. Porque tava atacando muito minha enxaqueca. Tava doendo bastante minha cabeça. Eu tenho esse problema, sabe? Com alguns cheiros desencadeia a crise de enxaqueca em mim. Então eu parei de usar ele e aí comprei esse daqui. Por enquanto tá tranquilo. E foi muito baratinho. Foi R$11,99. Tem vários cheirinhos. Mas tô com medo de testar outro. Porque esse daqui deu super certo. Então aprovado. Quando eu for lá de novo comprar outro. Eu mostro pra vocês a embalagem, tá? Mas tá durando. Gente, essas cadeiras. Quando eu fui comprar. Todo mundo falava assim. Que ela não ia durar nem seis meses. E por fim. Agora que elas começaram a estragar. Vai fazer três anos. Acho que uns três anos já. Ó. Agora que ela começou a rachar aqui, ó. Mostra aqui, Vida. Tá vendo aqui, ó. Que tem um pretinho. Os parafusinhos, né? Ela tá começando a rachar. Por quê? É bem aqui, ó. Onde a gente aperta o parafuso. Tá vendo? E aí é onde começa a rachar. É... E outra, gente. É automático, né? Você tá usando. É uma coisa que você usa. É um desgaste natural. Qualquer coisa, né? Se fosse estofado, também ia. O estofado, ele acaba desgastando. O tecido, qualquer coisa. Nada é pra sempre. Dura até acabar. Então, tem jeito. Isso é sinal que logo o Robson vai ter que comprar cadeiras nossas. Ixi, Maria. É essa parte que eu não gosto, viu? É essa que você não gosta, né? Olha, gente. Mas eu acho que eu vou querer dar essa cadeira mesmo, viu? E é só duas que tá acontecendo isso. Só que eu acho que ainda dá pra aguentar mais um ano na vida. Dá. Mais uns dois anos, dá. Três anos. Acho que... Não, gente, ó. Tô brincando, mas acho que mais um ano aí aguenta, viu? Se não acontecer nada de grave, hein? Tem que durar três, pelo amor de Deus. Ó, não. Mas todo mundo fala assim. Ah, e essa cadeira aí só aguenta acho que uns 50 quilos. Pessoa levinha. Gente, olha que a família aqui é fortinha, viu? Tá, tá aprovada. Ela é muito prática, ó. Sujou, despreve com buchinha. Detergente. Seca rapidinho. Faça um paninho. Tá limpinho. É mais aonde a gente vai pegando, sabe? E ó, que é branco, hein, gente? Era pra tá mais sujo ainda. Mais desgastado, né? Mas não, ó. Perfeitinho. Falta uma que tá lá dentro. Eu vou lá pegar. Aí eu deixo aqui secando enquanto vou aspirar a casa. Né? Enquanto o Robson vai aspirar. É isso. Galera, ó. Tô acabando aqui. Acabando assim, né? Na metade. Acabou uma remessa de roupa. Corri estender. O Robson acabou de lavar o corredor aqui pra mim. Aí tá bem limpinho. Tá secando. Não coloquei a última remessa de roupa, ó. O cesto tá aqui vazio. As cadeiras já esfreguei. Os móveis já estão limpinhos. Davizinho tá ali fazendo um lanchinho, né, Davi? Vê se feriado você e o papai vai cortar o cabelo, né? Até hoje. Hoje não dá tempo, amor. Hoje já passou das seis. Aí o Robson tá aqui agora, gente. Lavando a área, ó. Tá bem já fresquinho aqui. Ó, que gostosinho. Delícia. Ó o meu tapete. Eu esfreguei o tapete. Ó que bonito. Homens, né, gente? Eu lavei ele de novo. Você lavou ele de novo, lindo? Eu lavei. Eu lavei e chagou ele. Ó, gente. Vocês viram que o menino tá prendado, hein? Só um mal de homem, viu? Ah, bonito. As cadeiras... Ó, até parece que vai ter dança da cadeira aqui nessa área. Dá uma olhada nisso. Tá ficando fresquinho. E agora eu vou correr aspirar. Passar um aspirador. O raquezinho eu também esfreguei. Tirei pó. Esse raque tem um leve problema, né? Que ele encarde. Já falei pra vocês. A gente tem que estar sempre esfregando ele de bucha mesmo. E passando um pano úmido e depois seco. Essas plantas eu já aguei elas. Olha que maravilhosa que tá essa jiboia. Tá imensa, né? Quem é seguidor aqui antigo que acompanha o canal, lembra quando eu comprei ela na Promu? Que eu paguei 12 pila, gente. Era pequenininha, pititica. Olha aí que grandona. Já aquela outra, gente. Não adianta. Ela não desenvolve muito não. Mas tá ali, viu? Uma hora vai ou não vai. Mas tá ali. E agora eu vou aspirar. Passar um pano. Os banheiros, esqueci de falar pra vocês. Eles estão lavados. Só tá mesmo empoeirado o chão, viu? Então agora é só aspirar e passar pano. E aí 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 Tchau, tchau.